fala galera que túlio de melo tudo certo tudo bem com você tudo massa mesmo obrigado você por estar aqui sempre presente no nosso canal é aula de contrabaixo com túlio de melo deixa joinha em massa show de bola é inscreva-se no canal caso tenha chegado agora tá comente aí o que você está achando dos vídeos e muito mais estava aqui verificando né o nosso canal e encontrei o cara que não é ele mas é ele brincadeiras à parte isso aqui é o júnior tá é um dos nossos alunos dado curso aulas de contrabaixo com então muito bom tá estava conferindo aqui a gente vai ver ele tocando aqui a música completa mas antes conferir umas palavras que ele tem a dizer sobre o nosso curso tá confira agora oi gente meu nome é júnior sou de alagoas tenho um pequeno estúdio sou tecladista arranjador e vim aqui para falar do curso aulas de contrabaixo com ministradas pelo nosso amigo túlio de melo gente esse curso está me surpreendendo cada dia mais tem pouco tempo de de curso e pude notar a minha evolução em mais de 80 por cento entrei no curso com o intuito de aprender a tocar o contrabaixo para não ter que precisar de baixistas bons baixistas aqui ficar sempre à disposição de mim do meu estúdio certo então tô aprendendo é um curso muito bom professor túlio de melo está de parabéns pela didática enfim é isso que eu tenho prazer pra vocês curso top de linha abraço massa júnior que bom que o curso está dando muito certo para você e você está conseguindo alcançar os seus objetivos né musicalmente aí falando tá certo você que já é profissional né da música mas não tem a prática no instrumento contrabaixo né está aí evoluindo dia após dia bom estava eu aqui verificando né tá muito bom vamos vamos ver ficar junto comigo dá o play aí continua aí no vídeo tá vamos lá vim para adorar-te vim para mostrar-me vim para dizer que és meu Deus é totalmente amável totalmente digno tão maravilhoso para mim eterno rei exaltado nas alturas glorioso no céu glorioso no céu build-me este a terra que criaste por amor pobre se fez vim para adorar-te vim para adorar-te vim para mostrar-me vim para dizer que és meu Deus és totalmente amável totalmente digno tão maravilhoso tão maravilhoso para mim eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz vim para adorar-te vim para mostrar-me vim para dizer que és meu Deus mas totalmente amável totalmente digno tão maravilhoso para mim eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz os meus pecados lá em Legenda Adriana Zanotto